Oi gente tudo bom vocês então eu estou aqui junto com a minha mãe e aí galerinha hoje estamos aqui jogando a casa do terror é gente pavoroso aqui compra ingresso filha é a mãe olha ali o olho vermelho tá bom bora lá já estou aqui já entrei aqui dentro da bolha já não gostei dessa coisa estranha aqui tô aqui contigo gente eu não gostei disso não fiquei tonta eu tô tonta também tá vamos passar uh uh já passei mãe esses pino de boliche aqui o que eu tô aqui tentando morri você viu eu vi aqui no inscrito já se inscreve no canal ative o sininho das noções para receber todos os vídeos na hora que a gente mandar e tem seu like galerinha um like meus inscritos like galerinha um like meus inscritos oh yeah saber que eu tô aqui sendo vídeo aqui no canal com jogos mais legais vai se passar dessa fase aí não filha eu sou horrível no parco a mãe não fala disso não tô ficando boa tô ficando boa não quero saber vamos que vamos é vamos que vamos que vamos e como é que é aí dentro filho é esquisito ai tudo doidão mãe tô aqui numa nossa tá tudo torto gente 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 os perfeccionistas não vão gostar disso não é tipo aquela casa muito engraçada não tinha teto não tinha nada é gente sinistro sinistro é passei agora tá aqui o famoso tapete mãe um tapete um tapete um tapete do horror para todo mundo cair né o tapete do horror filha passei passei é bom que a gente tá chegando no halloween né filha é isso aí é o melhor mês de todos e sabe por que meu aniversário aham 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 seu aniversário muito bem meu amor ah eu tô indo filha eu tô indo é eu tô na corda dura tia corda dura é uma sabe em vez de ser corda bamba é corda dura Ah, entendi. Você joga de calda dura. Eu ia morrer sem saber. Tem gente aí, filha? Ah, tem. Tem duas pessoas aqui junto comigo. Um que não fez a conta dele. E outro que com o mesmo cabelo que você, mãe. Ah, podia bem ser eu, né? Mas... Qual a fase mais difícil? Tu já morreu, filha? Ah, não. Não, acho que não. Caraca, filha. Eu tô tensa aqui. Cara, eu não tô tentando jogar o telefone longe. É um teste para a paciência. Eu vou conseguir. Vambora. Tá bom, vambora. Qual a fase que você tá, filha? Mas eu tô aqui. Pula, pula. Eu tô na 14, eu acho. Ah, tá. Não acho que eu tô na 14, gente. Então, vambora. Pulando. Pulando. Esses daí não tem tempo, né? Tinha que valer contando o tempo. A pessoa tem... Ai, gente. Dois minutos. O que foi, filha? O que que teve aí? Igual do início, sabe? Aquele giratório. Aquele túnel. Só que vermelho, é. Ai, que gente tonto. É, gente. Ui. Pulei. Olha, outro túnel de volta. Ai, vocês... Eu tô falando menos, gente, porque eu tô com a garganta ruim. Vocês estão percebendo pela minha voz, né? É, ela deve... Eu tô quietinha, quietinha. Por isso que eu tô ruim no pacu, filha. Porque minha garganta tá ruim. Porque, na verdade, eu sou muito boa. Vocês sabem, né? Que eu sou fera. Eu sempre chego junto com a Mariana. Gente, aqui nós, querida, já se inscreve no canal, ative o sininho das notícias para receber todos os vídeos na hora de mandar e deixe, sei lá, aquele, 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 aquele. Porque você sabe que tá gostando do vídeo aqui que não que eu jogo bem legais, não é, mãe? Claro, com certeza. A gente não para, não para, não para, não. É. A gente vai até o fim, né, filha? Tô pulando em cookies, agora em bolo e chocolate de volta. Hum, bolo, chocolate. Será que isso é uma armadilha para atrair as criancinhas? É, para atrair a Maria e o João. É o it. É o it, filha. Porque é comer as crianças. É, gente. É porque aquela boca da entrada não era o Pennywise. Era. Era bem palhaço. Por isso que as crianças têm medo de palhaço. Ah. Estão botando um bicho desse assustador na frente. É, né, e para a gente também ser engolido. Então vamos, filha. Você tá chegando. Já chegou? Já acabou? Eu tô no 20. Gente, esse jogo tem 30 fases, né? Eu tô no 20, mãe. Você conseguiu passar da primeira? Filha, eu tô indo bem. Eu tô indo bem. Ah, é? Que bom, hein, mãe. Que bom. Olha pra trás, eu tô bem atrás de você. Com eu, com eu, só que não. Ah, é outro túnel. Ai, gente, tem muitos túneis desses que deixam a gente tonta? É. É pra cair, já chegar caindo. Tô dando umas abóboras aqui, tipo, podres. Aquelas abóboras que tem cara de Halloween, assim? É, gente, sim. Ah, e por que tu falou que é podre? Não sei, tem uma fumaça em volta dela, gente. Ah, um fedopodão? Aham. É do além. Tá indo de nato. É do além. Corredora aqui, pula. Filha, eu tô gostando desse mapa. Eu tô achando bem bonita o layout dele. Ah, eu já sei. O design. É. Bom, mas que dá um pouquinho de ativação, tipo, nos túneis. Ah, sim, sim. Tá, outra coisa aqui de linda, gente. É, eu tô tendo muita coisa pra pular. Também não... Se eu não tivesse que pular, não seria parkour, né, gente? É verdade. Ok, eu tô nos livros aqui que eles vão me comer. Hã? Ai, morri, morri. Tu morreu agora, só filha. Maraca, tu é muito fera. Mãe, morderam meu pezinho. Por que esses livros mordem, filha? Nisso tem histórias de terror? Eu acho que sim. Pra contar? Gente, isso é suco de morango. Isso é suco de morango. Isso é coisa da sua imaginação. É. Seu medo está na sua imaginação. A pessoa tá lendo Stephen King, aí tá imaginando coisas. Ai, gente. Tô chogando, filha, tô indo bem. Ai, que enjoo, gente. Meu Deus. É psicodélico. Que ruim. Au. Eu entrei dentro de outro... Ah, o palhaço tinha comido outro palhaço e eu entrei na boca e do outro palhaço que tá dentro do palhaço, mãe. Nossa, que palhaçada. Mariana, para de palhaçada. O palhaço que tinha um palhaço dentro, que engoliu um palhaço, que entrei na boca do palhaço. Ou seja, pura palhaçada. É, vamos embora. Eu tô chegando, filha. Eu acho que... Oi, tá bugado, gente. Tá bugado. Por quê? Qual fase me dá? É que eu caí no sangue. Era pra morrer? Era pra morrer, mas eu não morri. Ai, tu me fala qual o número dessa fase aí, pra eu pelo menos me dar bem. Tá no 29. Nossa. Cheguei no 30, gente. Eu consegui. Uhul. Você é top, filha. Então, vou ser, mãe. Me espera. Tô chegando. Tá bom, mãe. Eu vou te esperar. Eu vou te sentar. Eu vou te sentar. Oi, filha. Cheguei. Pum, pum, pum. Tudo bem? Falei que eu não fui mal? Ah. Dê seu like, like, like. Inscreva-se no canal. E, mãe, vamos terminar o vídeo? Vamos, galera. Aqui nessas poltroninhas bem legais. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau.